Olá amigos do Supermotor, estamos agora na pista de teste da Fiat, aqui na planta de Betim, estamos a bordo agora do Uno, do Uno Tchau, a última edição do Uno, que ficou 37 anos no mercado de automóveis e foi o pioneiro protagonista de muitos momentos importantes que vão ficar na história desse modelo, de uma montadora que acabou de fazer 45 anos de Brasil, o Uno realmente foi o carro até agora mais icônico fabricado aqui em Betim, são tantas e tantas histórias que ele protagonizou que vocês vão saber tudo isso no portal O Tempo, nas nossas redes sociais, nos Jornais do Tempo, Supernotice e também na Rádio Super, agora nós estamos aqui na pista de teste em Betim, fazendo esse teste aqui do último Uno fabricado aqui em Betim, essa pista de teste tem vários exercícios, aqui por exemplo nós estamos agora numa rua de paralepípedo, para que o carro possa mostrar depois que ele é fabricado como que está a suspensão, como está a vibração e também, claro, o nível de ruído. Agora entramos aqui, opa, no lugar de asfalto, uma pista bem, bem lisa, bem, bem, que possa, que pode estar com uma velocidade maior. Tem também uma curva bem bacana, uma curva inclinada, que mostra também estabilidade, tem trecho molhado, tem muitas, muitos exercícios. Agora vamos entrar aqui numa curva inclinada, aí eu estou inclinando aqui, para ver não. São muitos dos exercícios, para que possa ser testado bem mesmo, antes do carro ir para a concessionária, para o cliente final. Esse Uno é um motor, quatro cilindros, o motor, ele tem 75 cavalos de potência, tem 9,5 kgfm de torque, e é um carro que tem um custo-benefício muito bom, um carro que vendeu muito, foi o primeiro automóvel de muitas famílias, um carro que marcou a sua passagem pela indústria automobilística e vai deixar saudades, com certeza. Ele recebeu o nome de Tchau, o nome Tchau é, em origem italiana, adeus, olá, essa é a última fornada do Uno. Acompanhe tudo, então, nas nossas redes sociais, nos canais multiplataforma da Sempre Editora. Tchau.